Marinette, essa música é pra você Eu não preciso de declarações O Agent, canta Pra você, Marinette Ele tá cantando pra você Palavras Palavras Não preciso de um sol se pondo Nem nadar no mar com golfinhos Eu não quero nada assim Eu não quero nada assim Pois com seu silêncio Ouço um coração batendo Como asas de uma borboleta voar A melodia que eu amo ouvir A melodia que me faz sorrir Meu coração bate junto ao seu A melodia que diz que eu Eu, eu te amo Eu, eu tenho que falar pra ele 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 Eu, eu tenho que falar pra ele